E aí pessoal, hoje estamos aqui na gravação noturnica, como diz o tizão, rolê noturnico. Vamos ali agora, no bairro Aparecido, buscar minha mãe. Vocês acompanham a gente aí. Uma coisa que eu queria testar com essa câmera, era os vídeos à noite. Eu vou poder fazer isso agora, certo? Então vamos nessa. Avenida Bernardo Vasconcelos aqui. Livre. Vamos lá. Vamos testar a qualidade da câmera à noite, coisa que eu não tinha testado antes. Ei, Fiat Tipo. Aqui tem a construção da Localiza, tá? Acho que vai ser a central nacional deles. O verde é imenso, deve ter uns 20, 30 andares. Aqui agora a gente está no acesso ao bairro Aparecido, Avenida Médico Vespúcio. Vamos passar debaixo da trincheira aqui agora. Acima da trincheira fica a Avenida Antônio Carlos, sentido Pampulho e também sentido Centro. T hello ao omen. E aí Já estamos aqui na Avenida América do Expulso O bairro aqui já é uma parecida Né Atualmente o carro está fazendo 11,4 km por litro na gasolina Isso porque eu estou pisando um pouquinho Mas se andar no Totózinho mesmo faz 12,5, 13,1 por aí na cidade Se andar na manhãzinha Prontinho, a gente já chegou aqui E então é isso, até o próximo vídeo, valeu galera Tchau 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 Tchau